Fala galera do YouTube, aqui é o Paulo Matheus E eu pego uma defesa já logo no início do vídeo Ah, mas o moleque ainda saiu, né? Olê! Fala galera do Tarte Mau aí, ó Participar dos vídeos especiais aqui Ah, acrapalha o meu aí, ó A gente tirou, quase que ele fez um bom ponto, hein? Eita mesmo, é por isso Quase que eu me prejudiquei agora Errei, como assim? Não entendi Eita mesmo, que ele fez um bom ponto, hein? Minha presença não era mostrar no gol, né? Mas tudo bem, olha esse gol, velho. Vamos falar que foi sorte de mim. Vamos falar que foi sorte. Um dos gols mais cagados do Hot League nesse ano. Um dos gols mais cagados. Um dos gols mais cagados do Hot League. Um dos gols mais cagados do Hot League. Um dos gols mais cagados do Hot League. Tá, não dá, né, meu irmão? Boa. 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 Mata a quarta. Mata a quarta. Mata a quarta. Mata a quarta.